Rapaziada, tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera A atualização da melhor addon de One Piece, galera Sim, estamos no Minecraft com a melhor addon de One Piece Vê esse vídeo até o final, porque eu vou tá fazendo uma coisa muito da hora Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Que sem motivo eu tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Então eu posto 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite E rapaziada, o que eu vou tá fazendo? Eu juntei dois amigos aqui, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E sabe o que vai acontecer depois? O pau vai torar, família Sim, vamos tirar um pvp muito insano com essa atualização da addon E eu espero que vocês curtam o download da addon Tá na descrição junto com o tutorial de como baixar addon Agora vamos tá falando aqui com a rapaziadinha, velho Mas e aí, rapaziada, como vocês estão aí, velho? Ah, eu tô bem, né? Naquele pique Ah, cês tão bem? Então, como vai funcionar? 10 minutos, tá ligado? E o pau vai torar Não, vai ficar frenético, um insano Nossa Bom Tô até imaginando aqui Ó, estamos na addon de One Piece Eu separei aqui Eu acho que o Paulo não manja dessa addon Eu e o veneno manja A gente participou de um guerra Azar o seu, amigo Fico triste com uma notícia dessas O que, veneno? E olha quanto eu manjo, hein? O veneno manja bastante dessa addon Então, como vai funcionar? A gente vai ter 10 minutos, tem alguns itens no baú E depois desses 10 minutos o pau vai torar Porém, antes, vamos tá escolhendo Uma vez eu escolhi ser marinheiro Marinheiro é bom que não mostra o quão forte você tá Mas hoje eu vou tá escolhendo pirata, tá ligado? Ah, eu sou amostrado Eu quero mostrar que eu sou pirata também Mano, eu peguei a família do Luffy Ah, não Eu peguei a família do Luffy Vamos ver Random family Vamos ver Family Vinsmol Peguei Ah, você viu uma coisa legal que chegou? Ah, você peguei o Cyborg, mano O que você pegou? Você pegou, calma aí Você pegou o Mink? Ah, essa Mink Quer trocar comigo, não? Peguei o Cyborg Ah, se você quer trocar, é porque é boa É porque a Mink é rápida Oi Nossa senhora Olha só Olha o veneno Do Milhawk Não, barba branca, doido Barba branca? Sim Nossa Sabia Paulo, você não quer bater o rolo na Mink, não? Ah, então tá bom Não bate o rolo, não É Ô, vocês viu que chegou esse negócio de Quest? Ai, eu tô de boa Caraca, chegou o negócio de Quest, mano De Quest? Sim Olha aqui no seu menu Menu Quest Ah, menu Quest Missão 1 Sim, é missão Crash inglês Eita Eita, iniciei aqui a minha sem querer É, Paulo Eu fico triste com uma notícia dessas Então, rapaziada Tá valendo os 10 minutos, tá? Tá valendo aí os 10 minutos Ah, calma aí Porque ela só tá vendo uma coisa Hum Tá, galera A Quest Vê aí se a Quest Dá muito Dinheiro, tá ligado? Eu sou mercenário Eu sou pirata, né, mano? Pirata é mercenário, rapaziada Bom, eu não ganhei nada até agora Já matei um Deixa eu ver aqui Você não ganhou nada? Vamos ver Eu tô matando aqui O bom sinal é que a primeira missão é bem facinha já Então Acho que a gente não vai ter dificuldades Então tá safe, então É 250 de vida só esse bandido tem Nossa, eu tô dando azar, velho Bandido Cara, eu acho que é a primeira vez que eu tô dando azar nas luck block, velho Nossa, vamos lá de novo Quest completa Bom, eu não ganhei nada Eu abri todas as minhas luck block e não veio nada Nada de bom Não acredito nisso Não, o que que é pior? Você não ganhar nada é uma missão? Ou você não ganhar nada? Tipo, nada luck block Bom, eu tô abrindo aqui as minhas Eu tô com um pouquinho de lag Mas isso não é problema Então Agora estou desculpado Nossa É Eu também tô muito triste Tô muito triste Ah, e sabe o que que eu lembrei, rapaziada? Ah Que vai ficar alguns baús pelo mapa com hack, velho Ô, louco É, mano Não acredito nisso Não, então Comece a acreditar Ah Bele Então vai ficar fácil, então Calma aí, deixa eu ver uma coisa 24 baús Mano Bom Eu tenho que ver uma coisa Não é por nada, mas eu já peguei uma espada aqui com 14 de dano Ah Eu não me importo muito usar a espada não Porque a da Adam já dá muito dano, tá ligado? E tem medo de conseguir mais espadas da Adam Sabe o que eu tô vendo aqui? Como faz o baú Ah, tá safe Tá safe Tá muito safe Tá, eu vou derrotar alguns vendedores aqui Como tem espalho de vendedor Sabe o que seria legal, mano? É, eu não consegui pilhagem O Paulo conseguiu pilhagem O Paulo, você é louco Me ajuda com o Monen E aspecto de fogo também Você é louco O cara conseguiu Mano, na minha frente Eu vi na caruda Não é pilhagem não Não é pilhagem não De pack e meio de belly Aham Caraca Já tô pegando meu primeiro baú Que eu não quero ficar por trás não Pega eles aí Eu acho que você não vai saber abrir Eu não vou saber abrir? É O cara acha que eu não assisti os vídeos dele Ah, então o cara tá falando aqui A gente vê De guerra Ai Eu achei uma coisa interessante aqui Eu participei do primeiro? Como que... Ah, eu lembro Tá, eu achei uma coisa muito interessante aqui, velho Você já achou de diamante? Eu tenho que achar um pra não ficar pra trás Não, não achei não Nossa, você falou que achasse de diamante, velho Eu já ia falar Eu já tô com dois Eu achei dois de prata, tá ligado? Eu já tô com dois baúzinhos aqui Cara, eu vou tá... Minha atrás de mais Mano Eu tô com três packs de pele Nossa, eu achei um baú de diamante Só que não vai adiantar de nada Ter achado um baú de diamante E não conseguir abrir, tá ligado? É, não conseguir abrir É Eu vou ter que fazer alguma coisa Mano, eu achei um de ouro também, velho No o quê? Nossa Qual será melhor, de diamante ou ouro? Eu não sei Não sei Eu acho que o de diamante, cara Acho que é melhor É, o mais óbvio é de diamante Diamante? É É porque, tipo, não sei se no mundo dos piratas Loan and Peace, por exemplo Eles vão atrás de ouro, né, mano? Entendeu? Cara, como que eu faço a chave? Eu tô usando essa... Então, né Eu falei que você não ia saber abrir Isso eu não lembro Cadê o... Isso realmente... Cadê o Paulinho que sabe de tudo? Isso eu realmente não lembro Com o vendedor, cara Você tem que fazer... Você tem que comprar com ele Verdade Cadê o Paulinho que manda azar, não? Cadê o Paulinho que manda azar, não? Agora eu passei vergonha, eu confesso Nossa Não, você meteu o louco, velho Beleza Oi Achei um pau diferenciado, cara Qual? Não sei o nome, sabe? O do Haki? O do Haki? O do Haki O veneno achou o pau do Haki Não acredito Agora pode acreditar, velho Nossa Nossa, tá... Mano O veneno tá muito bem Bom, eu peguei uma Gastugasunomi já É, nice Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que ver um negócio Nossa, eu fiquei mais forte Boa Caco, trade Só lamento de vocês Ah Trade é troca, hein Você tá forte, então? Ah, não Então você tá forte Não Cara, você tá forte, então? Eu falei, não Não, não tô forte Não, tô razoavelmente Ah, então continue razoavelmente, cara Eu tô horrível O veneno pegou o marinheiro? Ele pegou o marinheiro? Não, peguei não Duvido que você não pegou o marinheiro Duvido que você não tem... Não, ele não pegou Ah, ele pegou o que fez agora Nossa É que eu guardei os negócios Tô pôndo agora Olha que... Mano, você quer ver o veneno Passando nós dois agora? Não Não, o veneno é rato nessa Adam Confia Não, o bicho é rato na Adam Ele vai passar nós dois Não, ele quer nem ver Certeza que ele vai passar nós dois Calma aí Então Ai, eu fico triste com uma notícia dessas Não, eu tô com medo agora Ai, fico muito triste com uma notícia dessas Ai Aconteceu algo muito interessante aqui Fico muito magoado Quanto tempo O que que aconteceu aí? Nada Baú de diamante Ah, eu quero mostrar pra vocês Uma coisa que atualizou aqui, galera Ó, uma coisa que atualizou foi as texturas Ó como tá bonito O Don Flamingo, os mob, mano Tá muito show de bola Não, é, o meu Hulk também tá show de bola Tá muito show Antes não era bonito Era só uma skinzinha, tá ligado? Que nem aqui o Capitão Pirata Vendedor Agora tá muito bonito, velho Tá tipo muito bonito Bom, eu posso falar que eu já achei outro baú de diamante aqui Nossa Sério? Sem querer, escondidinho aqui, cara Escondidinho E eu tô vendo você aqui, Crazy, ó De frente comigo Ah, nem a pau Nem a pau Putz Hum, o que que o cara já conseguiu? Nossa, eu fiz a coisa mais burra da minha vida, velho Ó o cara já passou a gente de recompensa Eu comprei, mano, eu comprei a chave errada Ah, ia, Veneno Não quer me ajudar você que é o pro não, mano Chave de diamante pra baú de diamante É? Ah, Crazy, eu fico triste com você, cara Nossa, cara Te ajudo tanto, Veneno Sério que você vai ser assim comigo? Não, mas eu vou te ajudar, cara Ah, bom Eu vou te ajudar, cara Não É, cara Confia Não, tô falando sério, Veneno Não quer vir no Hokage me ajudar, não, velho Eu sei, eu vou te ajudar Relaxa, relaxa Sabe quando você vai no embalo? Eu fui pela emoção, cara Você comprou a de bronze Comprei a de bronze Putz, cara É, tá ligado O que? Ei, galera, já vai deixando seu like aí Ah, beleza Esse erro vale seu like aí, né? Beleza Ah, velho Não, eu fiquei magoado, cara Nossa Ai, eu fico muito, né, cara Nossa, é tão triste Agora eu posso falar que eu fico triste com uma notícia dessas Nossa senhora Eu não tô vendo isso Não, eu achei a farm Eu achei a play, galera A farm? Aham Você já viu a farm? Eu tô vendo o seu nome, então eu também vou aí pra ver qual que é a farm Então vem aqui na farm, cara Confia que vai dar bom Não, eu tô indo, então Tô só terminando de matar um caco aqui Nossa senhora Não, aqui eu vou fechar com chave de ouro, tá ligado? Aqui é a play Não, não tem nem como não ser a play aqui, tá ligado? Isso aqui é muita play Nossa Mano, eu vou ter que ir no Battle Fire Click Aqui não, aqui tá realmente a play, tá ligado? Bom, eu tô... O que que foi, veneno? Você já pegou uma fruta boa? Alguém quer fruta aí, mano? Crepe, de qual fruta é? Não acredito Temos Jiki Jiki e Intuito Ah, Intuito, Intuito é boa Mano, eu tô quase morrendo aqui pros bichos, velho Não, mentira, quase morrendo não, né? Bom, eu achei uma farm aqui boa também Achou a farm? Eita lasqueira O que? Não, nada Quer ver eu passando vocês no bagulho ali? Dá uma seguradinha, veneno Não, você já passou Não, o Paulo Você tá no café com leite ainda Olha o tantinho Não, eu tô no... Não, eu tô chateado Por que você tá chateado? Não, por nada não O Paulo não tá fazendo a play não, Paulo? Bom, a play eu tô fazendo, cara Pode crer Uh, mais um baú de Dima Nice Perde muito tempo aí com os baús aí, vai Não, eu não tô perdendo tempo com o baú Perde tempo aí com os baús Vai nessa, Paulinho, vai nessa Eu tô farmando aqui, tá? Fico triste com uma notícia dessas, veneno Eu não achei um baú de haki ainda Eu tô preocupado De haki também não, eu não achei Caraca Nossa Tô levemente preocupado Se o meu problema era dinheiro, eu já não vou ter mais esse problema Por quê? Por quê? Eu tô com 10 mil pack de dinheiro Caraca Não é possível Não, eu falei, eu achei a play Ele passou mesmo, ó Eu falei, eu achei a play, mano Eu só preciso de um trader agora Veneno, passei Dá uma seguradinha aí, Pivete No, no, que louco Tô ficando longe É o crazy já, né, mano? Aham, 3 minutos que o PVP ficou on, tá, rapaziada? Ah, não, 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 não Não, por quê, Fih? Poxa, é simples, né, mano? Calma Mano, eu não sei o que o Paulo tá fazendo E não quero saber E nem você, né? Por que você não quer saber, cara? É, porque eu tô fazendo a minha play, tá ligado? É Oxe, você faz a play de vocês aí Eu faço a minha play, mano Então tá bom É isso Beleza Mano, a rapaziada do meu vídeo viu muito A farm que eu achei Nice Veneno, se você acha muito, mano Só olha ali pra mim Beleza Caralho Eu achei a play, mano Tô falando que foi Foi a famosa, velho Confia, é boa O cara comeu das frutas Ah, não, Paulinho Ah, não, mano Poxa, cara Você comeu das frutas? O básico de One Piece, mano Comi duas frutas Nossa, velho Eu tô com medo de cometer esse mesmo erro Porque eu abri o baú e não apareceu a fruta pra mim, tá ligado? É, mas eu recupero ali meus itens rapidão Você roubou meus itens, né? Não, não roubei, não Cara, eu vou tá abrindo aqui o baú Espero que apareça a fruta, tá ligado? Nossa, roubou item pra todos os lados Apareceu Vamos ver Ah, eu não gostei dessa fruta Como que eu faço? E agora? O que que eu faço? Isso, rapaziada Como você tá aí, Paulo? Conseguiu pegar seus itens? Bom, eu tô bem aqui Eu dei uma farmadinha Eu também, velho Cara, eu quero ver quanto Eu vou abrir meu segundo baú de Dima, né? Porque eu fiz aquela grande burrada Que burrada você fez? Vamos ver quantos que eu... Ah, comi duas frutas, né? Ah Aquele nível Nossa, eu formei muita belly Vocês não tem noção Muita, muita mesmo? Eu também Então deixa eu ver aqui Aqui Eu preciso achar um vendedor Eu quero saber como é que eu tô rumbi Nossa, cara Olha esse carboge aí Nossa, cara Calma aí Deixa eu ver Nossa, veneno Tá puxa Olha o cara Sai fora Roubou minhas belly Ah, ninguém mandou Olha o cara Roubou minhas belly Na cara dura Sem dó Não, aí... É o Rapa? Não O Rapa passou Ô, veneno Você não tem uns belly aí pra emprestar não Antes de a gente ir pra xinxa? Vamos ver o que eu consigo fazer Tenho, cara Mas, meu Deus Sério que vocês não acharam isso até agora? Eu achei outro pro haki, mano Eu não achei nenhum Ah, não Vamos fazer uma troca aí, cara Eu vou dar uma dica pra vocês Tá no... Ah, velho Eu abri o baú e não tá vindo Bari, bari no mi Eu abri e não veio fruta, tá ligado? Eu acho que agora tem a... A possibilidade de vir fruta, velho É De vim ou de não vim E aí, veneno Você não quer me dar uns belly, não? Você que tá insano de bom aí Você quer uns belly, cara? Eu quero, velho Pra que ele se ligar, né? É, eu quero pra... Pra comprar uma fruta boa, pô Passa um troca, mano Você vai trocar com eu Eu sou o cara mais pobre desse mundo Eu não tenho nada Ah! Nem a pau O que? Eu achei uma coisinha legal Mano, ó O PVP já tá on já Ó, o PVP tá on Mas Se vocês quiserem fazer a bondade De dar uma segurada aí Tá ligado? Que bondade É, vamos Aquela segurada Bom Aquela segurada Por mim eu adicionaria mais 30 minutos Tá? Beleza Tô esperando nascer mais um Ah, só porque eu falei Nice Sabia que você ia fazer isso Deu tempo Sabia que você ia fazer isso Minhas belly ali Boa Mano, mentira Mentira Ai Eu peguei uma fruta legal Legal A Buda Nooo Buda? É, mas eu não queria usar a Buda Eu queria usar, tipo Nossa, um baú de ouro Agora que eu vou achar um baú de ouro Eu queria usar, tipo, uma ice Tá ligado? E aí, crazy E aí, o que que você tem aí, velho? Nossa Belly, cara Não tem um baú também aí, não? Me dá, não? Não, mano Te dou um chapéu do Lau Nossa, cara Não, mano Não quer o chapéu do Lau, não? Eu não peguei, velho Acho que eu nem peguei seus belly Ah Deu? É Nossa, baú de diamante Infelizmente Mano, Paulo Eu não achei nem um baú de haki Infelizmente eu vou ter que ir pro PVP, Paulo Ai, galera Tá bom, pode vir Eu vou comer a Buda Beleza, comi a Buda Tá, vamos tá me equipando aqui Eu ainda... Pupi, enquanto vocês vão tirar o PVP aí, ó Vocês vão ver que eu vou aparecer com o modo aí, ó Que modo, Paulo? De modo Que modo? Que fruta, no caso, né? É, tá Eu não morri antes Beleza Tem que querer Venenão, você tá bem? Ah, cara Eu acho que não, mano Tá não? Vou fazer um teste por aqui Eu não tô bem, não Mel, socorro Eu ainda não tô muito bem também, não O Mihawk tá atrás de mim Não tô nada bem, cara Falou Babaca É o quê? O quê? Me ajuda, veneno Mano, subiu Mano, subiu Mano, numa casa Ele subiu também O quê? Fez isso comigo também Nossa, velho Eu subi numa casa Ele subiu atrás também Cara Eu tava tentando Quero aí você, veneno Eu vou tentar Contra você Pra ser sincero Calma aí, cara Não, calma aí Calma aí Tá chegando aí Tá chegando aí, cara No Alcag Ah Ó o Paulo aqui Ô Paulo, vê se esse daqui Dá um dano Não, 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 não Não, só eu testar Eu nem comi minha fruta Não, só testar Só um testezinho Só Não, não valeu não, galera Deu dó do Paulo Só Aquele teste de leve Só um testezinho Aí é maldade Volta aqui, Paulo Não, rapaziada Eu não fui na maldade Não, só de raiva também Então, volta aí, Paulo Não, deixa o Paulo Eu só vou ver se dá Não, não deu Não, não deu Nossa, velho Deu dano não, Paulo? Não deu dano não, mano Achei que foi na força Ó o Paulo chegando Cara, é você Eu achei que faltou força Assim, naquele Foi instantâneo Só De leve Cadê você, Veneno? Cara, pela minha espada Aí, agora eu tô pronto Você demorou muito Não, não peguei nada seu, Paulo Cadê o Veneno? Mano, o Veneno demorou Eu tô ficando em choque, velho Bom, minha fruta sumiu Mas tudo bem Cara, é Come Então, só pra você não falar Aqui, achei minha fruta Boa Fica aí vacilando aí, seu Zé Vacilão Cadê você, Veneno? Tô no Hokage É, tô no Hokage mesmo? Então, você vai desafiar Desse jeitão mesmo, hein, Veneno? Cadê você? Viu, Veneno? Ah, ah Olha, só tem uma coisa Dezir, você Cadê o Veneno? Da hora, da hora, da hora Nossa, Veneno Tô até... Mano, eu tô indo de... De mombeira... Ah, legal, Veneno Sim, Saguinho Obrigado Cadê vocês? Beleza Então, vem pra xinx, então Opa, crazy A xinx, cara Já viu qual que é a minha fruta? Não, mas o meu tapa não dá dano, não? Dá E é, me, me Esse daqui, ó O bolo já foi Agora sem graça Eu me matei Ai, caraca Foi um nó errado, mano Nossa Ah, tá bom Valeu, valeu, valeu Cadê você, Veneno? Você tem muita maçã, mano Maçã normal, pô Não adianta de nada Essa miséria Beleza Eu quero ver esses... Ah, serão, Veneno Eu tô voando Eita Esse meu tapa não te dá dano, Veneno? Dá, fi Nossa, muito Já era pra mim Pra Zé, fi Cê é louco Come maçã E aí, Veneno Sai daqui Come maçã Sai, Veneno Por favor, sai Nossa, mano Cara chato, velho Comprei o cara, mano Lógico, mano O Veneno manja muito dessa arma, rapaziada Nossa Nossa, velho Calma, calma, calma aí, Veneno Pelo menos eu ajudei Calma, calma Calma, velho Pelo amor de Deus Tá mostrando aí Cê tá mostrando Nossa Pra onde você me levou? Nossa, Veneno Mano, cê conseguiu Até chegar a bugar eu, velho Cê tem noção disso? Que isso, cara? Não, cê não viu Que aconteceu comigo? Ó, ninguém pegou Minha espada de catéria de dano Mano, é porque eu não consegui Evoluir minha e a minha Senão tu tava muito Graças a Deus Você, mano Porque Ela tá com os modos inicial, mano Se tivesse com os modos apelão, mano O meu tapa dá quanto de dano em você? Aquele meu tapa é um monstro Ah, acho que uns Cinco, dez Cinco? Na humilda É, mano Ah, cê tá tirando, velho É porque eu acho que eu Cê achou o haki, mano? Achei Com o outro haki lá? Ah, mas eu não tenho Eu não tenho o normal Pra usar da observação, ó Ó Você precisa ter usado o haki da observação primeiro O meu veio o normal, mano O meu veio o normalzinho O meu veio o avançado Pula Entendeu? Eu não consigo usar E aí que eu tô na bosta Cadê você? Tá Beleza Mano, eu tô indignado que esse meu tapa não te dá dano, velho E minha mão, te dá dano pelo menos esse tapa aqui? Seis de dano, um de dano Seis de dano, um de dano Alguém tá dando um de dano só aí É, eu tô dando um de dano e tô tomando seis, tá ligado? Prez F, crazy Não, você tá dando seis Você tá dando seis Prez, eu tô dando seis? Eu dando seis? Dando seis morrida de leve É Tá vendo aí o meu dano seis É, rapaziada, né? Nem esperava que o Veneno ia ganhar, né, mano? Nem esperava Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no botão de gostei E se não for inscrito, inscreve-se no canal Ative o sininho O canal de todo mundo tá na descrição O download de nada tá na descrição também Me dá uma passadinha lá, beleza? Pra vocês não perder Tá saindo vários vídeos massa Os três vídeos no canal Tamo junto, um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí